A Genial Investimentos conversa hoje com Newton Molina, presidente do Conselho de Administração da Mão Geral Aegon desde 1994. Molina tem mais de 50 anos de experiência no mercado de seguros e previdência. Ele é um dos fundadores da Bradesco Vida e Previdência e da Icatu Seguros e é diretor da CNSEG, que é a Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Nome longo. Tudo bem, Molina? É um prazer imenso estar com vocês. A minha idade já revelou. É, já perguntei daqui antes. Mais de 50 anos de atividade, então já está revelado. Mas é um prazer enorme estar com vocês e satisfazer qualquer tipo de curiosidade que você tenha. Já que você tem tanta experiência nessa área, como é que você está acompanhando o projeto de reforma da Previdência? Você acha que esse projeto está indo no caminho certo? Quais as chances de aprovação? Como é que você está vendo isso? A sua pergunta seja uma palestra. Resumindo. Mas eu vou tentar resumir. Um, o Brasil está atrasado 30 anos, pelo menos. Pelo menos, hein? Segundo, reforma da Previdência causa transtorno social em qualquer país do mundo. Portanto, amanhã, palestras, passeatas a favor e contra a Previdência no Brasil devem ser esperadas. É normal isso. Reformar a Previdência não significa pagar mais benefícios. Significa, em teste, significa reformar. Estamos pagando muito e temos que diminuí-los. Então, causa transtorno. O Brasil está atrasado 30 anos, reforma da Previdência sempre causará qualquer tipo de transtorno. Mas eu creio que chegou a hora. Eu lido com isso há muitos anos, mas eu percebo que, nesse momento, a sociedade está pronta. Você acha que está preparada, então? Você acha que as chances de aprovação, as chances são grandes? Sabe, o Congresso Nacional é uma caixa de surpresas, mas eu entendo que a sociedade, mais simplesmente que o Congresso, a sociedade acabou entendendo da necessidade. Veja, eu poderia dar dois, três exemplos para você, que é o seguinte. O Brasil tem 11% de pessoas com mais de 65 anos. No redondo, 20 milhões de pessoas com mais de 65 anos. E nós gastamos 13% do PIB em Previdência Social. Eu não falo de rombos, de bobagem. O importante é saber quanto custa a Previdência para o cidadão brasileiro. Custa 13% do PIB. Coreia do Sul, país que está desenvolvendo, sabe quanto gasta? Quanto? 2% do PIB. Perfil demográfico da Coreia é exatamente o nosso. Foi um país muito jovem, como nós, também fomos um país de gente muito jovem. E por isso, o processo da longevidade se instala no Brasil como se instala na Coreia. Seremos, sim, um dos países mais velhos do mundo. Pelo simples fato que fomos, numa outra época, um dos países mais jovens do mundo. Agora, falando um pouquinho do mercado de Previdência, você acha que com toda essa discussão sobre a reforma da Previdência, as pessoas estão mais conscientes de que elas têm que poupar também paralelamente ou não? A palavra do jogo é essa, consciência. Costumo dizer o seguinte, como é que é um cidadão americano e um cidadão brasileiro? Primeiro emprego. Cidadão americano, 22 anos, 21 anos, o que você quiser. Primeiro emprego, vai ao depoimento pessoal, ele é informado que ele vai ganhar 2 mil dólares por mês, que ele vai pagar 5% do social security e que lá não tem SUS. Ele morou lá, não tem SUS nos Estados Unidos. E que aquela empresa que ele vai trabalhar não tem plano privado de saúde. Esse jovem sai do depoimento pessoal, desce a escadinha, não é isso? E vai entender o quê? Ok, vou ganhar 2 mil dólares por mês, eu já preciso pensar na minha aposentadoria. E também comprar um plano de saúde privado. Portanto, tenho que poupar. Primeiro emprego de um jovem americano. Jovem brasileiro, só aberto a escadinha, mesma coisa, primeiro emprego, 22 anos, 21 anos, vai ganhar 3 mil reais e ele é informado no depoimento pessoal que ele vai pagar 8% do do INSS, mas que não se preocupe muito com o futuro, porque o limite no Brasil é 5 mil e 800 reais. E que no Brasil tem SUS. Portanto, querido, desça a escada e consuma. Não se apoupar. O brasileiro é imprevidente? Não, o brasileiro recebeu um sinal trocado da sociedade. A sociedade que disse para o brasileiro, não poupe, gaste, consuma, porque o Estado, essa coisa maravilhosa, vai ter uma calota tão suficiente que vai fazer com que você gaste todo o dinheiro que ganha e não poupe. Então, primeiro ponto, o brasileiro não é imprevidente. O Estado brasileiro foi imprevidente de mandar esse aviso. Então, respondo, a sociedade brasileira está sim, mas consciente que deve poupar. E a reforma da Previdência é o insumo principal para esse nível de consciência. Ou seja, toda hora que os meios de comunicação falam da reforma, está mandando um sinal, que é esse sinal, querido, poupe um pedaço do seu salário, não é para consumo, é para poupança. Mas eu ganho pouco, não importa. O percentual do teu salário não é para consumir, é para poupar. Esqueça, essa tal sociedade não vai ser competente para te pagar no futuro. O teu problema, o problema da longevidade não é do teu vizinho, ele é seu, poupe para o futuro. Mas você acha que o mercado está mudando, as pessoas? O mercado está... As pessoas. O mercado de Previdência está faturando mais? Não, isso não tem dúvida, um pouco mais. Mas ainda tem muito que crescer ou... Absolutamente incipiente. Incipiente ainda. O que tem aí, em termos de seguro de vida e Previdência, vamos ficar claro que essas coisas são muito semelhantes. Seguro de vida e Previdência tratam de três coisas iguais. Benefícios na morte prematura, benefícios na invalidez prematura e benefícios na longevidade. As duas, os dois setores tratam da mesma coisa. As pessoas estão, sim, mais preocupadas. Mas é tão pouco que o brasileiro ainda poupa para o futuro, que esse mercado todo está absolutamente aberto e ele vai crescer muito nos próximos 20 anos, decorrente das reformas da Previdência Social que serão necessárias. Com relação ao mercado de seguro de vida, que vocês são muito fortes na mão geral, tem alguns produtos que não são muito conhecidos? Eu não sei se eles são muito novidade, mas tipo o seguro de vida temporário ou o seguro contra doenças graves. Isso é novidade ou as pessoas que não conhecem mesmo e esse mercado está crescendo ou não? Não é novidade. Esse portfólio de produtos nós temos há 20 anos. No caso que você falou de saúde, de doenças graves, é muito interessante isso, porque o produto de seguro de vida não cuidam da doença, mas podem cuidar da saúde. Ou seja, eu posso, veja, eu conheço amigos que pagam uma fortuna hoje de saúde, 7, 8 mil reais por mês, de mais de 60 anos. E por que eles pagam tanto dinheiro? Digamos, 7 mil reais para ele, 7 mil para a esposa, 14 mil reais por mês, 200 mil reais por ano. Sabe por que ele paga isso? Por quê? Por medo de uma doença prolongada. Não é por causa do médico, 500 reais para o médico. O cara que pode pagar ele e a esposa 15 mil reais por mês de mensalidade, ele está com medo de fazer um exame de sangue, de uma pequena cirurgia, está com medo de uma doença prolongada, de uma UTI prolongada. Eu posso fazer um produto na carteira de vida que cubra unicamente uma UTI prolongada. ou um capital segurado. Você me declara que não tem câncer. Eu digo, ok. Se vier um diagnóstico de câncer, eu te dou 100 mil reais. Isso são coisas... São novas? Não, não são novas. São do domínio público? Também não. Esse que é o ponto. Chegou lá? Não chegou lá. Quer ver um outro exemplo que eu vou dar de produtos que vai ter agora? Chama-se hipoteca reversa. Ah, isso é muito interessante. Explica para a gente. Veja, digamos, meu, 83 anos de idade. Está ótimo! Muito obrigado, muito gentil, muito gentil. 83 anos de idade. E digamos que não seja um empresário, seja um executivo, que moro muito bem, uma casa que vale 6, 7, 8, 10 milhões de reais, mas que fui pródigo na minha vida, não é? Não economizei. Gastei. E agora vou parar de trabalhar. Eu tenho o quê? Tenho o INSS, 5 mil reais. Paga mal e mal o meu condomínio. Sou casado com uma mulher. Isso aqui é privado, não é isso? Então, vou revelar a idade da minha mulher. E eu com 81 anos. Sou uma jovem de 81 anos. A gente não conta para ninguém. Não conta para ninguém. O problema é que está aí com o YouTube, né? Ela vai ver o YouTube. Muito bem. O que eu vou fazer agora na minha vida? Vale 10 milhões, 5 milhões? Eu faço uma hipoteca reversa. Eu entrego esse meu apartamento para uma companhia de seguros, em troca de uma pensão até eu morrer. Ou até ela morrer, um dos dois morrer. Ou seja, eu vou comer meu apartamento, não é isso? Literalmente. É claro que os meus descendentes não ficarão muito contentes, porque perderão a herança. Mas é uma hipoteca reversa. Por quê? Eu poupei sim. Eu não paguei o apartamento. Isso não é uma forma de poupar. Eu poupei. E agora eu vou desunfruir meu apartamento. Esses produtos mais sofisticados chegarão no Brasil. Eles são possíveis tecnicamente via... E só uma dúvida, Molina. Por exemplo, vamos supor que o apartamento custa um milhão de reais. Aí você faz a hipoteca reversa. Aí começa a receber mensalmente um valor até deu 500 mil reais. Ainda tem 500 mil e a pessoa morre. A pessoa que fez a hipoteca morre. Esses outros 500 mil vai para um herdeiro? Não, não, não. Quando eu faço uma hipoteca, mil reais, está certo? Tá. Um milhão de reais o apartamento. E eu combinei com a seguradora que ela vai me pagar uma renda de 2 mil reais. Qualquer valor. E eu tenho... Deixa eu diminuir. Minha idade é muito imprópria. Eu tenho 70 anos, não é? Tá. A seguradora calculou que eu vou sobreviver 15 anos. Essa é a conta que ela faz. Esse cavaleiro tem 70 anos, ele tem um capital de mil aqui, de um milhão, não é isso? 70 anos, taxa de jura é mais ou menos essa, não é isso? Quanto é que dá para pagar para ele durante 15 anos? 2 mil reais. O que pode acontecer com esse cidadão? Ele morrer no primeiro mês, ou em vez de morrer depois de 15 anos, morrer depois de 30, ou de 20. Ou seja, se ele morrer depois... Porque você nunca pode calcular de uma pessoa, tá? É um conjunto de pessoas com a mesma característica de idade e de capital. Muito bem, alguém morreu no primeiro mês, não é isso? Sobrou o dinheiro, não sobrou o dinheiro. De quem é esse dinheiro? É desse mútuo. Porque eu tenho que guardar esse dinheiro para alguém que não vai morrer depois de 15. Tá. Vai morrer depois de 30. Então, na verdade, nesse caso de plano, ele fez o plano e morreu no dia seguinte. Não deixou herança nenhuma. Esse apartamento vai para a seguradora. Porque ela vai ganhar isso de lucro? Não, não é lucro dela, porque ela tem que reservar esse dinheiro, porque certamente alguém vai morrer depois do 15. Ficou claro isso, não? Ficou, ficou claro. É o caso do seguro de automóvel. Você faz o seguro de automóvel de 1º de janeiro, paga mil reais. E não bateu o teu carro até dia 30 de dezembro. Você tem devolução? Não. Por quê? Porque alguém bateu. Não é isso? Exato. Alguém bateu e pegou esse mil reais e pagou. Essa é a mesma lógica, só que colocado num horizonte de tempo maior. Isso que você falou, o negócio da herança, eu acho que uma coisa que a longevidade está trazendo e que as pessoas que são jovens têm que, na minha opinião, têm que ficar com isso em mente, é que herança acabou. As pessoas vão usar a herança. Se elas gostam, você falou, vou comer o apartamento. As pessoas vão viver desse dinheiro. Se não fizeram a hipoteca reversa, é que a pessoa venda o apartamento e alugue outro e vale o dinheiro. E alugue outro, menor e vai gastar diferença. Eu acho que a herança ficou, então, para os muito ricos. Para quem não tem... Vamos esquecer os muito ricos? Vamos. Até porque são poucos. Vamos. Poucos são poderosos e não estão na nossa conta. É verdade. Eu sou segurador de seguro de vida e previdência e não penso nos muito ricos. Eles não precisam de mim. É a mesma coisa de seguro rural, por exemplo. O grande fazendeiro não faz seguro. Ele faz seu próprio autosseguro. Eu, minha filha, as três famílias, eu, meu filho e minha filha, nós temos mais de dez carros. Eu só faço seguro de responsabilidade civil. Não faço de roubo nem de batida. Eu faço autosseguro. Tenho mais de dez carros. Entende? A gente não pode pensar. Esquece o rico. Vamos pensar, na verdade, na pirâmide social. É essas pessoas que nós temos que pensar. Em tudo. E como poupança, e como previdência social, e como seguro saúde. Entende? A gente tem o vício de pensar aqui em cima na pirâmide. Eu não penso nisso. Até porque é muito difícil ganhar dinheiro com o rico. Ah, é? Molina, para a gente encerrar, eu sei que vocês têm um trabalho de estudar o comportamento e os efeitos econômicos de comportamento da longevidade. A gente tem falado muito, a imprensa tem falado muito no dia a dia, que um dos efeitos da longevidade maior do brasileiro, aqui no nosso caso, é a necessidade da reforma da previdência. Mas eu queria que você falasse, que eu vejo que você é um bom observador do comportamento humano. Como é que as pessoas já têm noção de como a vida delas vai ser diferente? Como elas têm que se preparar para essa longevidade maior? Veja, a minha empresa criou um Instituto de Longevidade, o Instituto de Longevidade de Mongeirão, a empresa é mantenedora e eu sou amostra grátis. Você sabe que eu me sinto assim. Veja, como é que eu me sinto com 83 anos? Claro que eu sei que tenho algumas deficiências, não é? Eu não corro como eu corri antes, a bolinha no tênis eu já não chego nela e N coisas da mesma natureza. Mas aqui não sinto nada, não me sinto velho. Eu, eventualmente, poderia me sentir velho se eu não tivesse up to date, entende? Se eu não tivesse... Up to date, se eu não tivesse... Ah, se eu tivesse atualizado na vida. Atualizado. Eu leio cinco horas por dia, seis horas por dia. Então, tecnologia. Claro que eu não tenho a mesma facilidade que meus netos têm de lidar com o computador, etc. Isso é menor. Eu tenho que entender a desrupção que a sociedade vive. É uma outra coisa. Que venda tecnologia, sim. Mas não é a habilidade de mexer no computador. Se alguém mexe para mim, isso não é importante. O importante é entender o novo mundo que aí está. E essa é a missão do nosso Instituto de Longevidade. Molina, muito obrigada por ter uma aula conversar com você. Foi um prazer muito grande. Eu fui repreendido no início da nossa reportagem, que eu deveria ser muito breve. Eu sou absolutamente incapaz de sê-lo. Em todo caso, fiz um enorme sacrifício e foi um prazer estar com vocês. Obrigada, o prazer foi nosso. Olha, você que está nos assistindo, muito obrigada. Aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe essa entrevista, dá o seu like, que isso tudo é muito importante para nós. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 E aí